É louco, velho! Eu ia ter mudado de telefone de lugar Se eu soubesse aquele dia que você ia voltar Agora sai, pois eu mudei Você não é mais quem eu tanto acreditei Você pensou que era meu sol, meu paraíso Mas hoje eu guardo meu amor pra quem de fato merecer Você não é mais quem de fato merecer